A CIDADE NO BRASIL 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 Bem vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui com Francesca! Olhes! Que tão idiota que estão! Não sou a relajar, estou a trabalhar! Já te disse que por ela sou Eva! Francesca! Uma idiota! Calma! Sou Fátima, vivo em Brasileiro, falo portuguesa Por beleza! Pois... Aqui estão as pessoas! Qual é o ponto disso? Não vou, não interrompe! A pareja é minha pareja! Ah! A pareja! Olha essa pareja tão linda que está! Forte abraço para eles! Minha, Francesca! Francesca, sem tempo! Olha, mas... Quanta? Alguém quanta é? Não! É por snack! Eu quero uma para guardar, caso merecesse! Peraí! Olá! Eu sou o Tranduco, de vocês! Estou aqui para falar! Vocês não têm realmente muito mais portugueses! Mas aqui são mais portugueses! Aqui tem um monte! Até mais! Cares! Coloca! Amém.